Josué, meu servo, filho de Zacarias, tio de Isaac, sobrinho de Malaquias, levanta-te e volte para sua terra. Tu farás da nação atleticana um povo vencedor. Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás o ataque adversário cair abaixo como as muralhas de Jericó. Calo! Vai, Josué, suba o ataque e faça a alegria dos seus súditos. Josué, beije meu pé. Cuca, beije minha nuca. Ah, ricão. Ah, deixa pra lá, vai. 98. Futebol Clube.